Chegaram lá, vamos lá. Exagera na boca. No boca. Exagera na 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 boca. Continua Boca, boca, zajele Bó, boca, zajele Mais um esta Já me lembrei, mas é giro que você as sueneis o papel... Do... Do usdrubal Do usdrubal Já tem vez mais não, não é? Olha, fui dado agora É, agora fica o usdrubal Vamos lá. Tchau. Bem, só mais uma, só mais uma que eu tive que corrigir aqui uma coisa. Fantástica coisa. Tu és um grande artista, pá. Como é que é possível? Tem que mudar o chico de vez em quando. Hã? Tem que mudar o chico de vez em quando. Muito bom, muito bom. Olha, mas como é que tem sido a reação dos vídeos? Oh meu, eu gostava de saber dizer-te concretamente, porque agora... Mas há uma coisa, mesmo com análise, mesmo com métrica, tu nunca sabes o brand-o é a emoção de Estelar, é que eu estou a sentir qualquer sei quê. Pois é, sei. Eu vejo, há um monte de pessoal, tenho todos os dias aqui subscritores, mas já há pessoal a telefonar-me a dizer que estão no meu entrevistas. Estás a ver? Isso é muito difícil, pá. E eu assim, agora estou a tentar fazer isto mais conhecido. E assim, mais ainda? Só assim, não tens noção. Alguma coisa que é imesorável, é o brand-o é mesmo. E lá está, já me vêm clientes. Bom, tive uma reunião com as farmácias de Portugal. Estás a ver, comprimindo as farmácias de Portugal. É perfeito. Então, eu estava lá com o diretor de publicação. Nós temos aqui um projeto que podemos fazer com o CopyPaste, baseado em entrevistas. Já saiu, eu vejo isso no YouTube. No LinkedIn. Portanto, vamos lá. Última. Tchau, tchau. Tchau, tchau.